Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o programa semanal de entrevistas que traz para você os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Nos últimos meses, temos recebido uma série de e-mails de pessoas que acompanham o programa, nos pedindo para trazer dicas de como ter sucesso com o modelo de trabalho híbrido. Atendendo a esse pedido, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de entrevistas a respeito, conhecendo como a Mondelez, uma das maiores fabricantes de snacks do mundo, tem garantido produtividade, engajamento e bem-estar no modelo híbrido. E a nossa convidada para isso é a Bettina Corbellini, vice-presidente de RH da empresa no Brasil. E aí E aí E aí Música Muito bem, esse programa chega até você com o oferecimento da Forseus Company, líder na América Latina em recrutar, selecionar e fazer assessment de vendas e marketing, e conta com o apoio do Engage, plataforma de EAD gamificado. Aos novos por aqui, o episódio de cada semana fica disponível a partir de quinta-feira às 19 horas, simultaneamente, tanto no canal da Forseus no YouTube, quanto em mais de 10 plataformas de podcast diferentes. Então, se você ainda não segue a gente, siga o programa na sua plataforma preferida, para a gente avisar você sobre os episódios novos que forem sendo lançados. Betina, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao nosso programa. Tudo bem, Rodrigo, obrigada. Um prazer estar aqui com vocês hoje, muito feliz pelo convite. Nós que agradecemos e estamos super animados aqui com esse tema, com a conversa. Inclusive, eu brinquei com você ali na abertura sobre o meu sonho de trazer o case, os estudos que vocês estão fazendo na Nova Zelândia sobre a rotina de trabalho de quatro dias. E fica aqui, meu convite ao vivo aqui, para a gente trazer esse conteúdo também, que vocês estão, esse case que vocês estão gerando de bastante pioneiro no mercado. Fazer essa ponte, Rodrigo, vamos lá. Maravilha. Betina, para começar a nossa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho sobre vocês, sobre a Mondelez, para a gente ter um pano de fundo aqui para a nossa conversa. Legal, legal. Então, prazer a todos. Eu sou a Betina, sou aqui mãe de Júlia e de Nicolas, de 15 e 7 anos. Eu estou realizando ainda, gente, que eu tenho uma filha de 15 anos. Eu estou na Mondelez, mais de 20 anos. Eu tenho uma trajetória interessante, porque eu entrei, eu mudei de empresa sem ter que mudar de CNPJ. Fui contratada como Philip Morris, depois a empresa virou Kraft e hoje nós somos Mondelez desde 2012. A Mondelez é uma das maiores empresas de snacks no mundo, presente aí em mais de 50 paraíses e ela dona de algumas das grandes marcas icônicas, que eu tenho certeza que muitos de vocês se abriram dispensa aí da casa de vocês e vocês vão encontrar. É óleo, é clube social, nós temos Trident, nós temos Halls, nós estamos donas de todo o portfólio da Lacta, que envolve sonho de valsa, diamante negro, Laca, enfim, dona dessas grandes marcas icônicas e deliciosas que estão presentes nos nossos dia a dia. Maravilha, já fizeram muitos momentos felizes em todos nós, né? Com certeza. Agora, entrando no case em si, nos dá um resumo sobre como que é o modelo de trabalho híbrido da Mondelez, né? Porque é da pergunta, né? Quando a gente fala de modelo híbrido, geralmente a gente coloca tudo na mesma caixa e a realidade é que cada empresa tem um modelo híbrido, um desdobramento. Então, eu queria que você contasse um pouquinho de como que é a estrutura geral do modelo que vocês adotaram. Perfeito. Acho que é importante destacar, Rodrigo, que o modelo híbrido já estava presente na Mondelez, mesmo antes da pandemia, né? Isso já era bastante comum, uma prática que as pessoas gostavam de fazer alguns dias de sua casa, mas sim, o escritório ainda era o grande ímã. Com a pandemia, né? Todo mundo nas suas casas, a gente tem um grande valor aqui na organização que é fazer o que é certo. Então, para cada persona, a gente criou um mecanismo para a gente poder passar pela pandemia sempre provendo saúde e segurança. Então, para o grupo de administrativos, a gente oficializou o home office, né? E aí trouxe até uma política de home office, onde para esses aproximadamente 1.100, 1.200 colegas administrativos, hoje eles estão respaldados por essa política que ajuda com o auxílio à internet, energia, e além de um auxílio para a ergonomia, porque você tem que estar com saúde e segurança também na sua casa, né? E para o nosso grupo de pessoas que estão em vendas e nas fábricas, naquele momento, o principal ponto era a segurança mesmo, né? Então, passamos a ter transporte privado, para o time de vendas, reduzimos a jornada de trabalho, porque a gente percebeu que o momento de contaminação era o problema que eles tiravam a máscara, né? Então, essas são as ações rapidamente que a gente fez, né? Para os administrativos, voltamos, eu estava te falando um pouquinho antes da gente começar aqui o bate-papo, inaugurado agora, dia 14 de março, nosso escritório, reabrimos, né? A política de home office segue, e por que que segue? Porque a gente falou que o escritório agora tem três grandes objetivos, que a gente brinca que são os três Cs, colaborar, conectar e criar, né? Então, se você não vem com esses objetivos, avalia se você tem que vir mesmo, né? Por isso que a gente segue com a política de home office, e a gente reformou nosso escritório. Foram mais de dois milhões de reais reais em investimentos, porque antes, Rodrigo, a gente tinha aproximadamente 70% do escritório com posições individuais, e 30% para colaboração. Agora, a gente inverteu essa equação. Se você vier visitar aqui nossos escritórios, você vai ver que 70% do espaço é para colaboração, e só 30% com aqueles mesões individuais, porque você ainda tem... Eu estava ouvindo um colega hoje, eu estava ouvindo ele falar, eu estou aqui no escritório, porque está tendo uma reforma em cima da minha casa, e está impossível de trabalhar. Então, eu estou vindo aqui trabalhar daqui, porque aqui está um ambiente mais adequado para mim. Então, ainda existem esses casos em que você vai precisar usar o escritório por algum momento individual, né? Eu também tenho uma colega minha, que é mãe de dois pequenininhos, e ela falou, Raio, às vezes eu preciso ir para o escritório porque me ajuda a ter um pouquinho mais de concentração, e eu não sou interrompida a cada dois minutos. Então, de maneira geral, é essa maneira que hoje nós estamos operando no híbrido, e que acabamos de começar. Maravilha. E como foi o processo de avaliação do modelo de trabalho ideal para a empresa, e quem e por que foi tomada a decisão do modelo híbrido, né? Como foi a construção desse raciocínio, para que a gente leve também, para quem está nos ouvindo, uma ideia de como construir um pensamento, uma análise em relação à questão, né? Outro valor da empresa, nós temos três, já falei, fazer o que é certo, e o segundo é colocar os clientes, consumidores e as pessoas ao centro. Então, tudo começou com uma pesquisa. A gente fez uma pesquisa com as nossas pessoas antes de voltar e falou, e aí, pessoal, voltamos ou não voltamos para o escritório? Se voltamos, como vocês percebem que a gente deveria voltar? Então, nossas pessoas falaram, 80% delas falaram, a gente quer voltar para o escritório. Mas eu não mais me imagino de ir para o escritório todos os dias, justamente porque eu vejo que agora, para responder e-mail, para fazer reuniões mais curtas, eu não vejo a necessidade de me deslocar. Mas sim, eu me imagino indo entre uma, duas vezes por semana para essas grandes reuniões de brainstorming, inovação, cocriação. Então, com toda, ao ouvir as nossas pessoas, aí sim que a gente criou o escritório e as políticas, a serviço de como elas se sentem que vão produzir mais ou melhor, sempre colocando o bem-estar ao centro. Então, foi desta maneira que a gente desenvolveu a estratégia, executou ela, Rodrigo. Bem interessante. E uma dúvida em relação a isso, Betina, essa diretriz, ela foi uma construção que foi aplicada em todos os países ou cada país adotou um modelo específico? Ótima. Em geral, essa é uma diretriz global. Mas o global sempre nos dá, eles sempre falam assim, o BU First, que é o Brasil, ou as unidades de negócio primeiro, but not only, mas não somente. Então, eles nos ajudaram com a diretriz, falando, nós vamos nos posicionar como uma empresa híbrida e flexível. Mas a gente sabe que cada cultura, cada país tem sua peculiaridade. Então, eles nos permitiram, nos deram este guia, mas nos deram a flexibilidade para abrasileirar. E é isso que a gente tem feito aqui. Perfeito, perfeito. Agora, antes da gente detalhar cada pedacinho do modelo, e com isso ter uma visão específica sobre como conduzir essa execução do modelo, eu queria te pedir para contar um pouco de quais foram as principais implementações que a empresa precisou fazer para fazer esse ajuste ao modelo. Você mencionou que vocês já tinham o modelo híbrido anteriormente, mas eu imagino que ao sair de um modelo para o ProNovo, houve algum tipo de depara aí, né? Qual seria isso? Houve, houve. Eu acho que o principal depara foi preparar a liderança. Esse foi o principal gestão de mudança que a gente mapeou. E a gente pediu para a liderança começar a fazer os contratos com as equipes, né? Porque você vê que mistura. Existe um objetivo coletivo concreto, né? Que são os três Cs, né? Colaborar, criar e conectar. Mas pode ter questões individuais. Então, a gente primeiro trouxe consciência para a liderança como você vai agir. Porque se você líder tiver todos os dias no escritório, você vai começar a criar uma cultura centrada no escritório. Então, cuidado. E segundo, que tal você contratar com a sua equipe quais vão ser esses momentos onde nós queremos estar no escritório? E por que é importante contratar isso também, Rodrigo? Porque durante a pandemia, a gente teve muitos colegas que escolheram sair, por exemplo, dos locais onde a gente tem escritório. Curitiba, São Paulo e Recife. Principalmente São Paulo, algumas pessoas escolheram ir para o interior ou se mudar para outras cidades. Então, é importante eu fazer esse contrato para a pessoa saber quando que ela vai ter que voltar aqui para a base, né? Para poder ter esses momentos de três C. Então, por exemplo, de recursos humanos. Eu tenho a minha equipe espalhada, eu te diria, metade aqui em São Paulo, metade em Curitiba. Então, a gente já contratou que um dos nossos staffs por quárter, né? Então, a cada três meses vão ser três dias presenciais para a gente realmente aprofundar. E também a gente combinou que toda primeira quinta-feira do mês, inclusive é hoje, por isso que eu estou aqui, cada grupo nas suas localidades, a gente vai vir para o escritório para a gente poder ter aquele momento do café, almoçar junto e, óbvio, terminar num belo de um happy hour para a gente poder manter a conexão. Então, só resumindo, preparação da liderança é crítica e fazer os contratos com as equipes, falando, vamos fazer um mapa dos nossos encontros e vamos classificar aqueles que são de conexão, colaboração, criação, para a gente realmente contratar em que momentos a gente vai ter que estar no escritório. Isso é que tem sido um fator chave já nesses primeiros dias de início que a gente fez e de preparação. A gente começou a fazer essa preparação em janeiro. Abrimos agora em 14 de março, mas começamos todo esse onboarding e preparação dois meses antes. Bacana, bacana. Só uma pergunta que, com certeza, o pessoal deve estar se fazendo. Porque a pandemia gerou algumas brechas ali de retorno. Vocês adotaram o retorno agora no Go Live. Estamos pós-pandemia. que teve um... Sim, sim. Teve um... Perfeita pergunta. A gente se preparou para abrir em janeiro, para te falar a verdade. Já estávamos com a preparação antecipada para novembro. Só que os números, a gente sempre tinha qual era o gatilho que ia nos permitir abrir. E o gatilho era sempre a quantidade de pessoas contaminadas no país e internados. Então, frente a esses gatilhos é que a gente determinava quando a gente estaria pronto para abrir. lembrando que saúde e segurança é um valor para a gente. Então, a gente não abre mão. Então, foi através desse gatilho que nos permitiu ver que em março, sim, nós estaríamos prontos para voltar ao escritório. Aí você me pergunta, e se subir de novo? Se subir de novo, saúde e segurança em primeiro lugar, a gente pede para as pessoas voltarem às suas casas para a gente sempre nos preservar o máximo possível. Maravilha. Maravilha. Inclusive, bom, me parece que essa questão de saúde e bem-estar é uma prerrogativa que eu acho que a empresa nem pode ultrapassar, porque ela não pode tomar uma decisão de risco pela pessoa do outro lado. Exato. Então, achei bastante coerente essa abordagem de, olha, nem podemos tomar uma decisão que coloque tua família em risco por você. Exato. E você sabe, eu adoro isso que você está falando, porque a gente ainda tem alguns colegas que não se sentem confortáveis por qualquer motivo, né? Então, a gente também preserva, a gente entende e preserva, porque essa pandemia teve seus impactos. E um outro ponto, a gente realmente colocou como regra, só pode vir para o escritório se você estiver vacinado. Esse, sim, é uma regra. Mas nossos colegas têm uma altíssima adoção, só para você ter uma ideia, 100% já com a segunda dose e próximo de 90% já com a dose de reforço. Então, tudo isso de novo, pensando no coletivo e pensando na preservação da saúde e segurança de todos. Maravilha, maravilha. Agora, detalhando um pouco dos desafios e funcionamento do modelo no dia a dia, né? Eu queria separar aqui esse benchmark em dois pedacinhos, né? Primeiro, falando de boas práticas e desafios do dia em home office, né? E depois, do dia presencial, para a gente ter um espectro de como que está funcionando na prática cada uma das facetas do modelo híbrido, né? Então, para começar, falando de home office num âmbito um pouco mais macro, que conecta os dois. O home e o presencial. Vocês estabeleceram algum dia barra horário de trabalho específico para os dias de home office? Se sim, quais foram eles e por que foi definida essa regra? Não, não definimos. Justamente a gente definiu aqueles contratos que eu te falei. Então, a definição é sempre via a forma de conexão. Se precisa de colaboração, uma cocriação cujo presencial vai ser muito mais produtivo, nós viemos para o escritório. Mas diferente de algumas empresas que eu vi que falam, tem que ter duas, duas, dois dias da semana, você tem que estar no escritório. Isso não existe na Mondalys, tá? Na Mondalys é o propósito da conexão, tá? Então, a gente tem colegas que possivelmente vão passar duas semanas sem vir e na terceira semana vão ter que vir todo dia porque vai ter algum workshop ou vai ter alguma construção de time, tá? Então, sempre no propósito da conexão. O que nós fizemos com uma ajuda para o home office que segue, o home office foi muito interessante que se você não toma cuidado no home office, você começa muito cedo e você não para de trabalhar nunca, né? Então, eu acho que todas as empresas viveram isso, as pessoas começaram a perder a noção do que era casa, o que era trabalho, o que era ginástica, o que era escola, tudo se misturou muito e claramente a gente começou a ouvir muito a questão da saúde mental, como que a gente fazia essas divisões melhores. Então, isso sim a gente implementou durante o home office e ele segue, a gente implementou horários de início da jornada, horários de fim, horários de almoço. E a gente falou, nestes horários não se marca a reunião, né? Então, antes das oito e meia da manhã, depois das seis e meia da tarde, não se marca a reunião e você não vai ter reunião. E do meio dia a uma, não se marca a reunião, tá? Então, são princípios básicos. E um outro, que foi frente à nossa pesquisa de engajamento, também o home office, tudo virou uma reunião, porque não tem mais o cafezinho, né? Não tem mais. Você tem um minutinho que a gente tinha no escritório? Era tudo no calendário, uma reunião. E as pessoas na nossa pesquisa de engajamento falaram, eu não tenho mais tempo para mim. Então, a gente criou a segunda-feira de foco. Então, toda segunda-feira, das oito ao meio-dia, ninguém marca a reunião também. Porque é o horário de início para a gente se planejar para a semana, para fazer um treinamento que estava pendente, para eu preparar alguma estratégia, algum plano, que eu preciso de um tempo mais focado. E isso tem sido já percebido super bem pelas pessoas. E a gente segue nesse trabalho híbrido, porque a gente percebeu que como a gente vai ter uma mistura de pessoas em home, pessoas no híbrido, essas regras de convivência seguem sendo válidas. Então, isso sim foram ações implementadas que foram super efetivas nessa gestão de tempo e de produtividade. E mesmo para o time de vendas, essa... Porque eu pergunto isso porque geralmente o time de venda gosta da daily de manhãzinha, mesmo o time de venda... Não, não, não. Esses são para as pessoas administrativas. O time de vendas está no campo, né? Então, eles têm essa rotina muito de estar dentro das lojas, dentro dos clientes, né? Aí são outros recursos que a gente tem que prover para eles para ajudar na produtividade. Muito mais relacionado a sistemas, para que eles possam cada vez estar mais conectados de uma maneira mais efetiva dentro da organização. Muito interessante. Você sabe que esses dias eu estive conversando com o nosso RH sobre essa questão da saúde mental na empresa e a gente estava conversando que tem uma funcionalidade que seria muito bem-vinda no WhatsApp, que seria permitir, restringindo os grupos, um horário, né? De permitido e não permitido o envio de mensagem, né? Porque eu tenho percebido que essa questão do horário do almoço foi um dos horários que mais ficou prejudicado pelo home office, né? E a gente perdeu um pouco da noção disso, né? Porque eu vejo muita gente falando, mandando áudio, ainda está comendo alguma coisa. acho que gera uma certa... Geralmente, quando você estava no escritório, né? Você tinha aquele... Quase que o sinal da escola, assim, dava muito... É, uma demandada, né? É, e aí formava os grupos e almoçar, então se criava meio que um marco. Estou em almoço, né? O home office, ele não queria ser marco para todo mundo, né? E a gente tem pensado muito nisso por aqui, né? Como levar para a casa das pessoas esses marcos. A própria empresa propor esses marcos, né? Como você bem comentou de criar essa estrutura de premissa, né? Que você falou. É da importância disso, né? Porque o indivíduo lá na ponta, muitas vezes, ele é por si só, ele não vai conseguir construir essa... Não vai, não vai, não. São marcos, são ritos fechados que a gente fez aqui. A gente tem seguido de maneira bastante disciplinada, porque senão fica tudo muito misturado na casa, né? E a gente precisa dessas pausas, o cérebro precisa dessas pausas para a gente poder se manter até produtivo, energizado, né? Então, mesmo pausas ergonômicas, a gente pôs no calendário, assim, das pessoas para elas lembrarem, ó. No escritório também é mais comum você conseguir levantar e pegar um cafezinho. Lembra de fazer isso na sua casa também. Não emenda outra regra que a gente colocou recentemente. não marca reuniões de 60 minutos, reuniões de 55 minutos, 50 se possível. Se é meia hora, reunião de 25 minutos para sempre garantir minimamente cinco minutos de intervalo de uma reunião a outra para você poder levantar, pegar um café e voltar. Então, são ritos bem importantes que a gente precisou estabelecer no home e que agora a gente segue no híbrido, porque já que no híbrido a gente vai ter uma mistura dos dois públicos. muito interessante. Eu não sei se você vai concordar, mas eu tenho percebido que o tema da saúde mental agora nesses novos modelos de trabalho, ele ficou ainda mais, ele ficou uma responsabilidade ainda mais compartilhada, né? Porque no modelo onde você tinha um espaço para você ir, você tinha a rotina de sair da tua casa regularmente e compulsoriamente, eu acho que a gente operava com duas chaves, né? Chave trabalho, chave em casa. Então, às vezes, você estava com um problema em casa, você entrava no trabalho, você entrava em outra dimensão, e muitas vezes você despressurizava aquela chave um na chave dois e vice-versa, né? E agora, com essa mistura de chaves, né? O tema da saúde mental, ele virou um tema muito tênue para ser gerido, pouquíssimas pessoas estão conseguindo gerir com efetividade, assim, essas nuances, né? De, puxa, legal, agora misturou tudo, mas como que eu vou separar, como que eu vou criar chaves de descompressão emocional, como que eu vou reconectar construir um ciclo social, um círculo social, reforçar ele fora da empresa também, não só dentro da empresa. Então, é interessante você ter trazido esses pontos de quase que as premissas barra regulações, né, da saúde, do dia a dia, porque me parece que as empresas estão tendo que um passo à frente ainda na questão, né? Porque misturou tudo, né? Imagina, você estava, eu como mãe, né? Eu estava ali atendendo a reunião, meu filho era menorzinho, ele me chamando para limpar o número 2 do banheiro, e minha filha com a dúvida em matemática, então você começa, o teu cérebro, realmente, você tem que começar a colocar limites e ritos para você poder te ajudar a gerenciar tudo isso, né? E além do papel do tema de diversidade, né, Rodrigo, que a gente sabe que as mulheres tiveram um índice de burnout e de pressão muito maior, que também tiveram que recontratar com seus cônjuges esses papéis e responsabilidades para ter uma divisão melhor, né? Uma ação que a gente também implementou aqui, porque quando você está nesse processo é difícil você se identificar, e por vezes você deixa passar, de um espaço. Então a gente também procurou ter muitas rodas de conversa, primeiro preparando a liderança, como é que a gente preparava a liderança para primeiro garantir que eles estavam com a máscara de oxigênio, será que a liderança não estava nesse momento? Porque como é que a liderança vai servir e ajudar se ela não está bem, né? Então lançamos, tudo bem não estar bem, vamos primeiro muito forte com a liderança para depois eles estarem preparados para ajudar o time. E uma ação que eu gostei muito que a gente fez foi uma parceria com o Instituto Paulista de Psicologia. Eles nos ajudaram a fazer um mapeamento, então todas as nossas pessoas responderam o formulário e lá nos dava um semáforo, um semáforo de quem estava bem, um semáforo que algumas pessoas que já se não começarem a cuidar do corpo e da mente e da conexão que a gente é o nosso pilar de saúde que tem esses três pilares, né? O corpo que é preventivo, se está com os exames em dia, a mente se é eu estou conectada, eu estou com a resiliência correta, estou com o nível de estresse no nível correto e de conexão, como é que eu estou me conectando com essa comunidade, com o voluntariado, com a família. Então, nesse âmbito mais amplo, eles nos ajudam a identificar e sim, a gente identificou ou grupo ou grupos da organização ou indivíduos que já estavam em um estágio que eu te diria assim, vermelho, de muita atenção, né? E aí, a gente pode ser muito focado com todo o nosso corpo de psicólogos e médicos em prover ajuda e não deixar avançar mais. Eu acho que é isso que você está falando da responsabilidade mais intensa que as empresas vão ter que ter e sim, é muito feliz e a gente agora com um modelo até de prevenção. Como que a gente, porque quando a pessoa já passou do limite, já chegou no nível de burnout, burnout é, quebrou, o fusível queimou. Para você poder resgatar, né? E quem já passou por isso sabe o quão exige. É muito difícil. Então, como que a gente ajuda as pessoas a lerem os sinais, leiam os sinais, porque os psicólogos, psiquiátricos, médicos, eu não sou, eu sou administradora, então eu conto muito com a ajuda desse corpo especialista, ele fala, você tem sinais. Vamos começar a ajudar as pessoas a perceberem esses sinais. A gente agora tem esse mapa de calor e que a gente faz com frequência e aí pode ajudar. Sejam grupos que às vezes deu vermelho numa área e a gente falou, aqui pelo jeito o nível de trabalho, vida, precisamos fazer, chamamos o gestor dessa área e falamos, vamos ver o que a gente vai fazer aqui para ajudar este grupo ou indivíduos. E muito feliz de a gente poder começar a agir de uma maneira mais preventiva e não cuidando da saúde e não já tratando a doença e eu acho que é isso que cada vez mais a gente vai ver dentro das organizações. Eu estou vendo muito a área de RH virar a área das pesquisas, porque a gente está precisando monitorar várias questões e ter um mapa, você colocou muito bem, ter um mapa, um monitoramento fiel para a prevenção e é um trabalho que é interessante porque no modelo 1.0 de dois anos atrás, invariavelmente, apesar de algumas empresas estarem mais maduras, mais preditivas em relação a problemas, a questões subjetivas do indivíduo, o fato é que a gente atuava mais na defensiva, esperando a pessoa vir nos procurar como RH. E até por ter uma certa limite devido a pessoa e profissional, você tinha uma chave 1, chave 2, e aí a chave 1, puxa, deixa a pessoa sentir a vontade para levantar a mão e falar, puxa, precisa de uma ajuda a RH, não estou conseguindo administrar isso aqui. E agora, nesse contexto, parece que o RH está precisando virar essa área de painel de comando, painel de controle do avião. É tudo. E é um mundo, Rodrigo, para você ver, a gente está nesse mundo de data analytics, que a gente consegue ter isso muito mais na palma da mão, a gente está nesse mundo que o tema agilidade, agilidade não é ser rápido, agilidade é colocar as pessoas e o consumidor no centro. Às vezes, eu sinto, às vezes, essa confusão do conceito de agilidade. É realmente você ter prontidão para atender as necessidades dos clientes e consumidores e pessoas o mais rápido possível. E você ir pulsando isso cada vez, e essa ação do Instituto Paulista que a gente fez em psicologia deu efetividade, as pessoas perceberam, agregou valor, é isso que você tem que pulsar toda hora. O bloqueio, deu certo, não deu certo, porque se não deu certo, tudo bem, para de fazer e vamos para a necessidade das pessoas, é isso. Por isso que a gente acha que o porquê fazer a medição tem que estar a serviço da melhoria de um benefício ou de uma prestação de serviço às nossas pessoas. E sim, acho que vem para ficar com esse modelo mental de a gente poder realmente servir mais. E a pandemia, vamos combinar que a gente fala da pandemia, mas a gente que às vezes uma vez alguma pessoa me perguntou, mas como foi criar essa cultura do mundo? Eu falei, olha, realmente é difícil que está cada um na sua casa, mas também foi mais fácil no sentido que estava cada um na sua casa. Pense, a gente entrou na casa das pessoas. Então, ou a gente gerava uma conexão muito forte, você viu o filho invadindo, você viu o marido passando atrás, então, criou um nível de intimidade ainda maior. Então, você pode usar isso de uma maneira positiva ou ignorá-la. Eu acho que a maioria das empresas começou a perceber isso como algo positivo e como que a gente fazia essa conexão ainda mais emocional com um cuidado verdadeiro do indivíduo. Eu acho que essa também tem sido a grande chave da mudança. muito bacana. Agora, falando de desafios do home office, a gente já falou alguns aqui, questão da saúde mental, desse trabalho preditivo, de monitoramento, além dessas questões. Bettina, quais outros desafios que vocês têm percebido nesses dias onde os funcionários estão em suas casas trabalhando? Eu tenho, para mim, tem um desafio central também que é tecnologia. A gente está começando a testar isso. Então, quando está todo mundo no home office, está todo mundo na sala virtual. Você liga nas câmeras, está todo mundo. Tem o desafio lá de não estar fazendo multitarefas, que foi, acho que a gente já sobrepôs isso. Liga a câmera se se sente à vontade, chama as pessoas. E agora, no híbrido, é ter a tecnologia correta. Porque antes da pandemia, ficava um grupo menor no home e essas pessoas geralmente eram excluídas. Você não, a pessoa às vezes não conseguia ouvir todo mundo da sala, ficava todo mundo na sala conversando e esquecia que tinha dois seres humanos ali plugados no digital. Então, esse é algo que agora a gente também dentro do nosso processo ali de integração, de onboarding, a gente falou, olha, cuidado agora em sempre a gente permitir o físico com o digital essa integração. E também fizemos investimento em tecnologia. Colocamos aparelhos muito mais avançados para permitir que não ocorra mais esse isolamento, que efetivamente a conexão, a pessoa consiga ouvir todo mundo que está na sala. A câmera, aquela câmera que busca, a pessoa que está falando, então a pessoa que está lá no digital consegue ter uma interação muito melhor. As pessoas que estão em casa aparecem em grandes telões na sala, então dá a sensação que elas estão com a gente. Então, esse é um outro grande defrator se você não tem, né, ou habilitador, né. Eu tive essas duas experiências, eu fui numa sala, logo que a gente voltou, numa sala que a tecnologia ainda era antiga e realmente não é a mesma interação do digital com o físico, né, e fui na sala onde a gente já tinha feito o investimento, é outro nível de interação e conexão. Então, esse é um outro grande habilitador que eu acredito que todas as empresas vão fazer altos investimentos, né, e eu fico imaginando que o 5G chegando no futuro, né, que diz que vai chegar tecnologia de holograma e imagina o que vai ser isso, daqui uns dois anos nós dois vamos estar falando, e aí, vocês já estão testando o holograma, Betina, vai ser interessante. De fato, né, o 5G, ele vai trazer uma interatividade, uma capacidade de confiabilidade de sinal e transmissão de dados que ela vai viabilizar um monte de coisa. Ainda mais esse modelo, ainda mais. De fato, e já começaram a fazer teste de 5G, né, no Brasil. já, 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 e fora a gente já vê muito isso, acho que a gente, você falou da Nova Zelândia, possivelmente a gente vai trazer algum case da Mundo Elise fora, que vai começar com isso antes e a gente vai poder aprender para replicar aqui no Brasil. Maravilha. E agora, falando de um dos grandes desafios que as empresas também têm enfrentado, é essa questão de conexão inter-times, né, quando a gente fala do intra-time, o gestor acaba sendo uma cola, é, um elemento de união ali, é, e promovendo lá dailies, reuniões semanais, enfim, happy hours virtuais, presenciais, etc. Agora, quando a gente fala de inter-times, a gente percebe uma, um distanciamento muito grande, né, porque você forma feudos, mas de uma forma mais, feudos mais distantes um do outro, né, acho que é só o processo meio do ser humano, né, você criar grupos, mas hoje os grupos estão quilômetros de distância um do outro, é, como que vocês têm feito para, é, qual que está sendo a estratégia de interação, integração barra interação intra-times e entre times? Eu vou te responder de duas formas, tá, Rodrigo, primeiro, a gente teve que aumentar a frequência no home, a gente teve que aumentar a frequência de comunicação, principalmente com o time de liderança, né, então a gente tem todos os nossos líderes em que todo o corpo diretivo falava com eles, tinha esse momento de falar sobre negócio, falar sobre cultura e engajamento uma vez a cada três meses, com a pandemia a gente aumentou essa frequência para uma vez por mês, para que justamente a gente pudesse criar esse espaço de todo mundo olhar a empresa como um todo de uma maneira mais frequente, tá, então isso foi principalmente com o time de liderança. E o segundo que eu adoro esse tema que você está trazendo, na nossa pesquisa de engajamento, um dos principais fatores que veio de oportunidade foi o tema remover barreiras, né, as pessoas, e aqui são nossas fortalezas, as pessoas têm uma paixão, um orgulho, amam trabalhar, criar, acreditam no futuro dessa organização e querem fazer parte de. Então, você imagina toda essa energia positiva, mas eu quero fazer alguma coisa e não consigo, né, e aí a gente foi de novo ouvir as nossas pessoas, colocando as pessoas ao centro, e a gente percebeu que a maior tensão era justamente essa passagem de bola de uma área para a outra, né, e a gente começou a mapear quais são as principais tensões, né, então eram tensões entre o time de vendas com o time de logística ou relação com o cliente, do time de trade marketing com marketing, né, do time de marketing com planejamento, e aí a gente mapeou essas primeiras e deu nome para isso, lançamos o programa Guepardo, que pegava as principais interdependências de áreas, botávamos esses líderes para trabalhar junto, mas o que está acontecendo? maioria dos casos, papéis e responsabilidades não estavam claros porque o que aconteceu no meio da pandemia? A gente mudou estruturas, então a gente saiu de um modelo regional para um modelo da unidade do negócio, a gente trouxe novos capabilities, novas conheciabilidades como gestão de receita, como shopper insights, como um planejamento ponta a ponta muito mais aprimorado, então mudou estrutura, mudou capabilities, então a gente tinha que fazer um upskill, só que não necessariamente a gente contratou os processos de maneira clara, então a gente chamou todas essas lideranças entre áreas e falou, vamos contratar então? Qual o papel de responsabilidade? Em que momento a gente faz essa passagem de bastão? Qual que é a delegação de autoridade? Quem decide o que e quando e em quais níveis? Então, para esses processos, a gente conseguiu já avançar muito de uma pesquisa para a outra, a gente já aumentou em sete pontos percentuais, então perceberam o valor e o que eu mais gostei também é que a gente começou a desenhar a organização de uma maneira já por squads, então foi criado o que a gente chamou de squads agora de vendas, então os nossos diretores de vendas, eles tinham basicamente vendas embaixo dele, agora eles contam com uma equipe multidisciplinar para permitir essa agilidade de responsabilidade com tomada de decisão e adotando já todos os rituais de ágeis dentro dessas organizações, então sim, foi algo que vivemos, nossas pessoas falaram e a gente teve que endereçar, e agora a gente já está até aqui no backlog, na lista, com outros, outros processos que as pessoas levantaram a mão e falaram, essa tem que ser a onda 2 do guepardo para ajudar a gente a seguir destravando algumas barreiras entre áreas que a gente foi encontrando, excelente pergunta que sim, sentimos muito, mas encontramos um caminho para poder solucioná-las. É curioso disso tudo, Betina, aqui, no final do dia se a gente fizer um olhar para trás, os processos e resultados entre áreas estão ficando melhores do que eram no presencial, não é? Porque você acaba criando meio que uma precaução barra tensão barra premeditação de risco que faz estruturar essas pontes previamente, mapear, e quando era presencial, invariavelmente, a gente acabava entendendo que aquilo em algum momento ia ser feita essa ponte, porque um te sentava perto do outro, do outro, exatamente, é perfeita a leitura, e agora a gente está tendo que declarar isso de uma maneira mais tangível, para que realmente não vire uma trava, porque as pessoas não se sintam, puxa, eu quero vender, eu quero inovar, eu quero atender melhor meus clientes, meus consumidores, mas a pessoa que tem que me passar o bastão ou não passa, ou eu estou querendo passar o bastão aqui para quem, e como que a gente clarifica isso cada vez mais. Maravilha. Durante esses dias de home office, como que vocês têm feito para garantir que a pessoa esteja efetivamente trabalhando o tempo definido, o tempo padrão, e como que vocês estão lidando com esses dilemas? Eu já ouvi empresas falando de pessoas trabalhando para duas empresas ao mesmo tempo, conta um pouco dessa dessa controladoria de rotinas e compromissos, vamos colocar dessa forma. Aqui na Mundo, a gente contrata os objetivos, o que a pessoa tem que entregar nos prazos corretos, o que é essa responsabilidade, e são sempre objetivos bastante desafiadores, então a gente contrata isso, e a gente confia que a pessoa vai entregar o que contratamos e quando. Essa questão do como ela vai fazer é uma autonomia que nós damos para as pessoas, eu brinco aqui que a gente tem uma relação adulto-adulto, então a gente contrata o primeiro muito claro qual é a estratégia da organização, o que precisamos entregar, convertamos isso em metas individuais com prazos claros e concretos, e é isso, não existe nenhum outro tipo de controle porque a gente confia nas nossas pessoas, e esse é um valor, a gente quer dar essa autonomia para que cada um possa gerenciar seu tempo da melhor forma, tá, então é dessa, é essa cultura que se encontra aqui dentro da Mondris. Maravilha, maravilha, e agora para encerrar esse zoom em relação aos dias de home office, eu queria que você contasse um pouquinho como que está sendo a estrutura de benefícios e ajuda de custo para o home office, pensando principalmente que tem pessoas que vão ficar três dias, quatro dias, cinco dias, ou até mais, né, dependendo dos compromissos de ida ao escritório, como que está estruturado os benefícios e ajudas de custo? Perfeito, a gente não mudou, a gente segue a mesma, a gente não fez essa divisão de quantidade de dias, a política de home office é estendida para todos os administrativos, ela contempla uma ajuda que é um valor fixo mensal, que é um cálculo mais ou menos para apoiar na ajuda de internet, energia, algum material de escritório que seja necessário, essa é mensal, e tem uma, a outra ajuda que é dada a cada três anos, que é um valor maior para você poder comprar os teus equipamentos de ergonomia, é uma cadeira, um apoio para o notebook, um mouse, então essa é uma verba maior e que é dada a cada três anos. Adicional a isso, a gente permitiu a flexibilidade, cada um escolhe se quer ter um vale alimentação ou um vale refeição, tá, isso é opcional, a pessoa escolhe como que ela quer converter, porque tem gente que prefere mais uma alimentação, prevê que vai ter mais dias de home office em casa e prefere fazer a compra ou vice-versa, tá, então esses são os principais benefícios de home office que seguem para todos os nossos administrativos, inclusive os de fábrica. Agora, Betina, detalhando um pouquinho do funcionamento dos dias de trabalho presencial, né, você já comentou ali sobre o escritório, né, que era 70 a 30, 70 individual, 30 coletivo, hoje é 70 coletivo, 30 individual, além disso, dessa estrutura, que outra mudança que teve no escritório de vocês hoje, e como que funciona o uso do espaço físico, né, no escritório. A gente tem, lançou um aplicativo, né, que é o mondeliz.com você, então para você vir para o escritório, você precisa acessar o aplicativo e reservar a sua mesa, né, se não conseguir possivelmente reservar a mesa, tem alguns espaços de colaboração que podem ser utilizados e que não tem o QR Code de reserva, tá, então essa é a principal mudança, antes não era assim, e ele também ajuda na rastreabilidade das pessoas que estão dentro do escritório. A gente tirou, a gente tinha refeitório aqui dentro, agora ampliamos muito mais para o espaço de colaboração, mas permitimos ainda todo o contato com os nossos produtos deliciosos, então tem a lojinha, tem o espaço de café, justamente que são espaços que ainda estimulam a colaboração, a criação e a conexão, tá, então a principal mudança foi a adoção desse modelo de tecnologia para ajudar as pessoas a reservarem aqui os seus espaços para utilização. A minha próxima pergunta é sobre orientação geral aos líderes de como e para que usar os dias presenciais, creio que você respondeu ali no começo quando você falou dos três C's, né, tem alguma, tem a que achei genial, inclusive, vou, vou, inclusive, passar para o nosso RH aqui. Além dessa diretriz, tem alguma outra boa prática relacionada a essa orientação de uso do escritório? Sim, sim. Não, eu acho que é legal colocar, assim, alguns exemplos práticos de reuniões que são super esses três C's. Então, por exemplo, discussão de talentos, eu acho que todas as empresas têm quando a gente fala de carreira e sucessão. Essa é uma clara presencial, não tem, porque a gente vai falar do futuro da organização e de nossas pessoas, que são o maior valor que a gente tem dentro das organizações. A segunda, todo o plano estratégico do futuro, onde a gente discute onde a gente quer estar em 2024, né, como organização, como as nossas marcas, com a nossa equipe de vendas, isso também é um exemplo claro de criação, colaboração, onde a gente quer estar presencialmente para realmente usar o poder dessa criação coletiva. Então, acho que só trazendo um pouco mais tangível, esses são alguns exemplos concretos, onde a gente já combinou como liderança que a gente quer estar juntos, porque são momentos poderosos, que têm impacto, obviamente, na performance, mas, acima de tudo, no futuro dessa organização. Faz bastante sentido. Inclusive, outro dia, eu ouvi uma expressão que eu achei muito boa, que é usar para os momentos que importam, que é um conceito por trás, que ele dá um slogan para a questão, que às vezes também é importante para ser pedagógico na mensagem. E no final do dia, acho que o escritório virou esse local de momentos que importam, ou seja, o que é importante fazer presencial e agrega valor para o indivíduo de verdade. É isso aí. E, de novo, colocando a experiência das nossas pessoas no centro e, de fato, é algo que agrega valor. Muito bem. Betina, agora, indo para a nossa segunda parte do programa, onde eu quero te pedir algumas dicas para ajudar quem está com dúvidas em relação ao que fazer do modelo de trabalho. qual seria a principal dica que você daria para quem está refletindo sobre o que fazer na hora de definir se vai continuar no híbrido, se vai para o 100% home office, enfim, qual é o norte que precisa ser observado? Assim, eu acho que cada empresa tem sua cultura. Eu acho que você tem que respeitar essa cultura existente e fazer o áudio e o vídeo bater. se ainda é uma cultura que está muito de execução, que exige as pessoas estarem muito próximas, não adianta você declarar que você vai ser um híbrido se você ainda não consegue estar lá. Então, acho que precisa primeiro ter essa discussão muito séria adulta com o time de liderança em efetivamente adotar uma prática que seja consistente. Então, não dá porque senão vai frustrar as pessoas. Segundo, é importante entender o quanto essa prática está alinhada com a expectativa das pessoas. Então, primeiro, discussão adulta da liderança, definimos que não dá ou dá, vamos ter que ter duas vezes as pessoas aqui para dentro. Qual é a expectativa das suas pessoas? Até para você ver qual vai ser esse nível de impacto entre a expectativa que vai se oferecer e o quanto vai exigir isso da tua gestão de mudança? Porque daí você vai ter que levar a pessoa, se a expectativa das tuas pessoas é diferente do que você tem que oferecer, você vai ter que explicar o propósito por trás, porque senão você vai ter um impacto em engajamento e performance. Então, eu diria que esse é o principal roteiro para você seguir. E eu vejo que cada organização tem seu modelo, depende do setor que você está, é mais viável, menos viável. Então, a gente tem que explicar, não é laranja com laranja esse modelo, né? Então, é importante a gente explicar. Dentro da minha organização, eu tenho situações completamente diferentes. Eu não posso pedir para o meu operador na planta Curitiba fazer home office, porque a característica do trabalho dele tem que estar presente. a mesma coisa equipe de vendas. A equipe de vendas não dá para fazer home office, porque o principal papel deles é estar lá na loja, né? Garantindo uma execução perfeita da loja perfeita. Então, acho que é importante a gente respeitar essas características e fazer um contrato muito bem feito, para evitar que tenha um gap de expectativa do que você tem a oferecer muito grande. Esse, eu diria que eu acho que é o meu principal dois centavos de conselho aí. Maravilha. E para finalizar nosso programa de hoje, Betina, eu queria que você desse a tua opinião sobre os reflexos do modelo híbrido no RH. Quer dizer, muda alguma coisa no painel de controle no RH, nas rotinas do RH, no estilo de, na perspectiva que o RH precisa ter em relação ao negócio, ou às pessoas, ou a algum tema específico, você acha que tem algum impacto nos pilares de sustentação ou de execução do RH, essa mudança pro híbrido? Acho que muda muito, muitas novas políticas, acho que além de tudo que eu já falei, Rodrigo, acho que um pilar central que mudou muito para a gente é a questão de diversidade, equidade e inclusão, porque hoje a gente não necessariamente, a gente não está contratando somente das praças de Curitiba, São Paulo e Recife, a gente expandiu, a gente pôde ser muito mais aberto e inclusivo, e isso é excepcional para nós, porque nós não vendemos só para essas praças, nossos consumidores estão espalhados por todo o Brasil, e a gente sabe que a realidade de uma pessoa que está no norte, numa região centro-oeste ou no sul, é completamente diferente, e hoje a gente está conseguindo atrair e reter pessoas de todos os lugares do mundo justamente pela nossa prática de home office, tá? Então, além de adoção de novas políticas como a própria de home office, ajuste nos modelos de benefícios, eu vejo que essa questão de atração de talentos diversos é outro grande impacto positivo que teve frente à nossa estratégia de talentos. Maravilha. Betina, muito obrigado mesmo pelas tuas contribuições, por compartilhar esse case aqui com a gente, foi sensacional refletir sobre esse momento, aprender sobre o que está dando certo, e queria, antes de encerrar o programa, reforçar meu convite aqui para a gente trazer o case do trabalho de quatro horas por semana, vai ser espetacular investigar, entender, descobrir como que está sendo essa descoberta de vocês em relação a isso, então fica aqui mais uma vez meu convite, e para você que está acompanhando até aqui, não deixa de seguir o programa na sua plataforma preferida e navegar pelos mais de 80, quase 90 episódios já disponíveis tanto em vídeo quanto em podcast. Eu aguardo vocês no próximo Gestão de Pessoas, até lá, um abração e um abraço para você também, Betina. Tchau. Tchau.